Meu nome é Leandro, vou mostrar para vocês uma floreirinha que eu fiz com material reciclado de paletes. Eu vou plantar uns cactos dentro dela. Terra bem estercada e aqui está a muda de estraque. E aí como é que ela ficou, já já ela pega, amoiar ela agora e vai encher. Eu vou mostrar para vocês ali qual que é esse paco em base. E aí pessoal, como vocês podem ver, eu plantei bem juntinho. E quando ela crescer, ela vai ficar bem viçosa. E eu vou mostrar aí de novo para vocês verem. Agora eu vou mostrar ali um vaso que eu já tenho ali, para vocês verem como é que está viçosa e cheio de flor. Olha aí pessoal, essa suculenta aí. Ela é conhecida como flor do dragão. Essa é uma linda suculenta. Ela é de porte médio, ela dá no máximo 15 centímetros. Os pendão dela. Olha como é que ela está linda aí. Essa suporte para flor aí. Essa floreira aí eu fiz esse dia, tem o vídeo aí no canal. E agora eu fiz aquela floreira lá para me plantar as mudas dela. Porque ela não está cabendo no vaso mais. Olha que coisa linda aí. O esterco que eu uso aqui nelas é a câmera aviária. É o esterco de galinha. Muito bom para cactos, para qualquer tipo de planta aí que você tiver aí. A câmera aviária eu acho o melhor adubo que tem. A câmera aviária, o adubo da minhoca aí também. O esterco da minhoca é muito bom. Olha como é que está a coisa mais linda. Olha as flores. E amanhã nós vamos fazer outra floreira aí. Se você quiser acompanhar, gostou do vídeo, gostou da... Então amigos, se inscreva no canal aí, deixe seu like, compartilhe o máximo que você puder aí. Vai estar ajudando a gente bastante. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL